Meu povo, sexta-feira santa, feriado, mas aqui o trabalho não para e nós temos uma entrevista do presidente do Penedense e tem algumas coisas bacanas da realidade do clube e até pra esquentar pra esse clima de final e a gente vai trazer tudo aqui pra vocês. Esse é o tema do vídeo, então roda a vinheta e vamos embora. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no programa de hoje a gente vai trazer pra vocês um pouco dessa ótica, né? A gente sempre vem falar aqui de CSA, mas numa final eu acho importante a gente trazer aqui a visão dos dois times, né? E trazer hoje, já que amanhã a gente tem o pré-jogo, trazer hoje aqui um pouco da realidade do Penedense, né? Pra gente já ter uma ideia de como tá a cabeça do pessoal lá, como é que tá tudo, isso. E a gente já ir esquentando pra o jogo de domingo e amanhã a gente vai ter o nosso pré-jogo temático e aí a gente se aprofunda mais no Centro Esportivo Alagoano, mas o presidente do Penedense falou algumas coisas interessantes, né? Falou o tamanho da folha, pediu desculpa à torcida do CSA. Então o programa tá bem legal aqui, a gente trouxe bastante coisa pra vocês. Inclusive, uma curtinha antes da gente começar, tá uma pergunta que me fizeram, né? Paulo, se o CSA contratar jogadores, esses jogadores poderão jogar a seletiva, eu tenho aqui a resposta pra vocês, tá? Então fica comigo até o final do vídeo. Tamo junto, mas antes da gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. O que é que você acha de tudo isso? Você tá no clima da final? Você vai pra o jogo? Eu tô sempre perguntando aqui se vocês vão pra o jogo, a expectativa realmente é de casa cheia ou quase cheia, né? O que o CSA liberou, a gente vai tentar fazer o possível pra lotar, né? E eu tô sempre trazendo isso pra vocês. Tamo junto, meu povo. É isso. Agora vamos embora para o vídeo. E antes da gente trazer a fala do presidente, né? Pra já fechar logo esse assunto de poderia jogar, caso o CSA vá pra seletiva, né? Caso seja campeão da Copa Alagoas, vai poder colocar os possíveis reforços que venham a vir? E a resposta tá aqui, né? No regulamento do Campeonato Alagoano, né? No seu parágrafo primeiro, no seu artigo nono. A terceira vaga na Copa do Brasil 2025 será disputada entre o campeão da Copa Alagoas 2024, observadas as eventuais restrições constantes no regulamento daquela competição e o terceiro colocado do Campeonato Alagoano da Serie A 2024. Em jogos de ir e volta, comando de campo definido por sorteio, podendo as equipes utilizar os atletas registrados no BID até o último dia útil que anteceder a disputa da rodada final da primeira fase da Copa Alagoas. Então, é isso aí. Respondido pra vocês, né? Aí vocês me fazem algumas perguntas e quando eu não sei a resposta, eu digo que não sei, né? Eu tenho que ser honesto. Mas, eu fui correr atrás aí dessa resposta, né? Conversei com um amigo meu, né? Tainan Melo, inclusive, quero trazê-lo pra cá. E ele falou, cara, deve estar lá no regulamento do Campeonato Alagoano. Vim aqui pesquisar pra vocês, então é isso. Quando eu não sei a resposta de uma pergunta, eu falo que eu não sei, mas eu faço o possível e o impossível pra correr atrás dessa resposta pra trazer pra vocês. Tá aqui, inclusive, me responde uma coisa que muita gente não sabe também, né? Comando de campo definido por sorteio. Então, é isso. Agora vamos embora para as falas do presidente do Penedense. Boa noite, meu amigo. Hoje nós temos, aqui no nosso clube, uma folha de pagamento entre comissão técnica e atletas. E ela passa um pouco de 100 mil reais. Chega a 103, 104 mil reais. A folha completa, né? De comissão técnica e atletas. E a gente sabe que temos os investimentos, né? O nosso maior patrocinador mágico aqui é a Prefeitura Municipal, né? De Penedo. Mas temos também os patrocinadores da iniciativa privada. que acreditaram e acreditam no nosso trabalho, além do sócio-torcedor. E a gente tem também uma arrecadação importante do sócio-torcedor. Antes da gente comentar um pouco essa questão da folha, né? Do Penedense aqui, pedi pra vocês se inscreverem, tá? No NN Play. Tá aqui, já deixei o meu like. Sou inscrito, um excelente canal. Eu espero que não dê problema nenhum de eu estar fazendo esse react aqui. Mas, é sério. Eu me inscrevi porque eu sou inscrito há muito tempo. E eu me inscrevo porque eu gosto realmente dos programas, né? O Futebol Show é um programa que eu acompanho bastante. Então, se inscreva que é muito importante. Tá certo? E quanto à folha salarial, é interessante, né? Porque quando a gente faz um comparativo com o CSA, né? O Marlon deu uma entrevista semana passada, né? E disse que a folha do CSA era 600 mil. Algumas outras pessoas diziam que era 700. Enfim, eu vou fechar aqui nos 600 mil. Né? Seis vezes mais do que a folha do Penedense. Então, é uma outra realidade. Né? E aí ele fala de como é a arrecadação do clube, né? Por meio da prefeitura, né? Da iniciativa privada. Então, sócio-torcedor. Então, assim, mostra um pouco dessa diferença, né? Da realidade das duas equipes. Mas é importante trazer isso aqui porque o torcedor do CSA cobra muito isso, né? Do clube. Transparência. E tá aí o presidente do Penedense falando abertamente sobre os números. Eu não vejo problema nenhum nisso. É interessante a gente trazer essas duas realidades. Aí ele falou também, né? Da questão dos projetos, né? Do acesso ao clube, à Série D, né? Se manter na Série A do Alagoano. Era um dos objetivos, né? Do Penedense. Conseguiu. E pode, aí, conseguir também esse título da Copa Alagoas. Que é muito importante pra eles também, né? Pra o CSA, talvez seja uma outra realidade, né? Muitos torcedores não estão acompanhando a Copa Alagoas. Mas é um campeonato importante que dá a você a possibilidade de brigar por uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E é interessante a gente ver essas duas realidades, né? A do CSA, né? Que a gente sabe que o CSA é pra estar brigando por título alagoano, né? Campeonato alagoano. É pra estar brigando na Copa do Nordeste. O CSA é pra estar em Copa do Brasil, né? Pra estar em Série B de Campeonato Brasileiro, pelo menos. E ver essa realidade do Penedense é muito interessante. E dá pra entender o porquê dos jogadores entrarem com tanta vontade, né? Pra ganhar essa Copa Alagoas e tudo mais. E dá esse tempero a mais, né? Nesse clima de final. E aí o presidente vai falar um pouco mais sobre isso. Muito bem. Estamos juntos aqui com o presidente Ayrton Reis, presidente da equipe do Penedense. E esse clima pra essa grande final, como é que tá, Ayrton? CSA e Penedense, decisão. Como é que tá Penedo? Como é que tá vivendo aí o torcedor do Penedense? Lógico, o primeiro confronto será em Maceió, no estádio Rei Pelé. Por outro lado, a torcida do CSA também já promete lotar mais de 10 mil torcedores e tal. Mas, Penedo, como é que tá os preparativos aí pra quarta-feira já, né? Porque realmente tem a decisão lá, os torcedores, aí número de torcedor. Qual o número de torcedor que vai pra capital alagoana? E os preparativos de volta pra quarta-feira? É, Tony, vocês estão me ouvindo e vendo bem aí, porque não... É, tá dando um atraso na imagem, né? E, pô, tá se comunicando pelo pensamento. É engraçado. A internet tem disso também, né? Já participei de programa ao vivo, assim, que você depende da internet do local e às vezes tá chovendo. É complicado mesmo. A imagem tá um pouquinho atrasada, mas dá pra ouvir tranquilo. O áudio tá perfeito. Dá pra ouvir tranquilo, né? Deve ser aqui a questão da internet. Tá chovendo aqui em Penedo, então tá um pouco lento. Mas, enfim, estamos aí com essa iminência, né? De um grande jogo, mais uma vez, aqui em Penedo. Um público recorde aqui da nossa torcida. E a gente tem hoje uma limitação de 2.200 ingressos para receber aqui o público, na verdade, aqui em Penedo. Hoje nós recebemos os ingressos do CSA, mas por uma falha na gráfica, né? Eles vieram sem valor. Então, a gente vai estar devolvendo esses ingressos. Mas eles, através do Edmilson, que é o diretor lá do CSA, vai deixar uma carga reservada para que os nossos torcedores possam adquirir, lá no estádio Repelé, esses ingressos. Então, a gente está na expectativa aqui em Penedo para essa grande final. A gente espera sair de Maceió com um resultado positivo, um bom resultado. E decidir em casa, né? Em casa a gente sabe que tem a nossa força, o nosso estádio, a nossa torcida. Então, a gente espera fazer a diferença no jogo aqui em Penedo. E a gente aproveita, né? Que Morais está lá em Maceió, né? O público de vocês é muito grande. E me retratar por uma brincadeira que a gente fez no dia do jogo. A gente estava lá na sede do clube, né? Assistindo o jogo. E quando o CSA venceu, né? O jogo que a gente garantiu a participação na Série D, esse efeito histórico. A gente estava comemorando já, né? Deveu o segundo gol. E eu fiz um history, né? No Instagram, onde tinha alguns torcedores. Além da diretoria, que estava lá assistindo. Tinha alguns torcedores. E empolgado, fizeram aquelas músicas, né? De torcida, né? Rema, rema, rema. Eu vi, eu vi. Teve uma provocação, né? Foi, mas assim, a intenção mesmo foi a alegria, né? O Wilson, que estava naquele momento, de cantar. Tanto é que você pode ver que eu não cantei. Foi só alguns torcedores. Mas que a gente viu, já foi enviado pra gente lá no pessoal do CSA, da torcida. Pegaram, reproduziram esse vídeo lá. Mas, de forma alguma, a gente tem interesse, né? De alguma forma, criar rivalidade com o CSA ou entre as torcidas. A gente faz questão de, de toda forma, deixar isso bem claro e bem transparente. Que não é a nossa intenção, de forma alguma, fazer esse tipo de rivalidade. Foi apenas uma brincadeira. Estamos muito felizes como estamos com essa conquista. Então, de qualquer forma, a gente pede aqui desculpa, né? A torcida do CSA que se sentiu ofendida por essa brincadeira, por esse vídeo. Vamos pra tela grande que a gente conversa um pouco melhor sobre isso também. Bom, meu povo, interessante, né? Essa fala do presidente Ayrton, né? Porque eu não esperava, realmente, que fosse haver esse pedido de desculpas. Como ele falou aí no vídeo, realmente no vídeo ele não canta nada. Mas os torcedores, que eu não sabia quem eram, né? Se eram conselheiros, quem é que... Quem é que é que tava cantando lá no vídeo. Realmente ele não canta nada. E eu vou ser bem sincero com vocês. Cara, tem... Tem torcedor de outros times que chega aqui, tira brincadeira aqui nos comentários, tudo mais. Eu acho que isso faz parte. Faz parte do futebol. E aí, como é que você responde a uma provocação? Porque o CSA tava quieto, né? No seu canto, não provocou ninguém. Como é que você responde provocação? Indo lá dentro de campo e jogando bola. Mostrando que você tem o melhor time, né? Que você tem a melhor estratégia, que você tem o melhor jogo. Então, eu acho que provocação faz parte. A gente sempre fez. A provocação sadia, essa brincadeira, eu acho super tranquila. Tanto é que o pessoal chega aqui, quando o CSA perde, tem. Se vocês forem aí nos comentários, tem sempre alguém entrando onda e tal. Enfim, acho tranquilo. Agora, quando o CSA ganhar, aí tem que também saber escutar o outro lado. Mas, enfim, não vai escutar aqui no canal, né? Porque, enfim, aqui é o meu trabalho. Mas, eu acho que essa troca de zoações, assim, tudo mais, eu acho super sadia, né? Eu acho que faz parte do futebol. A pimenta um pouco mais, afinal, né? Muita gente não tá acompanhando a Copa Lagoas. Quem sabe, depois dessa provocação, algum torcedor não começou a assistir. Pô, tomara que o CSA ganhe agora pra calar a boca aí do pessoal. Então, assim, eu acho super tranquilo, tá? Eu trouxe aqui esse pedido de desculpas pra gente conversar sobre isso, né? Se vocês acham que tem que acabar com isso, provocação no futebol, eu acho que tem que ter. Mas, deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Que não pode ter, é partir pra violência, né? Cara, essa brincadeira sadia aí, eu acho super tranquilo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Também trouxe aqui a realidade do Penedense, né? Como foi esse... Como tá sendo a visão deles, né? Dessa final. A gente sempre vê tudo pela ótica do CSA. Então, eu quis aqui no vídeo de hoje trazer essa final pela ótica do Penedense. Aqui, representado pelo seu presidente, numa ótima entrevista. Inclusive, parabenizar aí o pessoal do programa Futebol Show. É isso, meu povo. Amanhã, a gente vem de novo aqui pra conversar com vocês. Porque tem pré-jogo temático. A gente não para. Eu digo sempre que é vídeo novo quase todo dia. É pra caso eu falhe em um momento ou outro. Mas, ultimamente, tá todo dia tendo vídeo aqui. Tá um trabalho bem bacana. Eu tô adorando fazer, né? Como o de hoje, vocês chegam com alguma pergunta e buscar informações. É sempre muito importante. Eu acho que o meu trabalho aqui é esse. É também trazer as minhas análises. Mas, também ajudar o torcedor de alguma forma, né? Eu acho que é por isso que vocês vêm me assistir também. Óbvio que tem toda a questão do entretenimento. A gente brinca aqui quando pode brincar, né? E tudo mais. Pra deixar também o futebol um pouco mais leve. Tranquilo? Então, é isso. Amanhã tem pré-jogo temático. Domingo final. O lugar de azulino é lá no estádio Rei Pelé. Estarei lá com uma proposta de pós-jogo talvez um pouco diferente. Enfim, tô aqui bolando coisas, né? Minha cabeça é assim. Sempre bolando. Eu faço assim. Parece que é loucura, né? Eu tô sempre bolando coisas novas. Pra me reinventar e trazer um bom conteúdo pra vocês. Então, é isso, meu povo. Tamo junto. Bom feriado pra vocês, né? Um feriado prolongado. Tamo junto. Valeu. E até amanhã. Tchau. Tchau.